Planalto é denunciado por chamar o impeachment de Dilma de golpe. Bom, eu fui nos protestos, eu acompanhei toda essa história lá na época. Não sei se hoje eu teria... Não sei se hoje eu faria as mesmas coisas que eu fiz na época, se eu teria participado, enfim. Mas o que acontece é que foi consenso da população e foi uma solicitação da população que houvesse o impeachment. As pessoas foram pra rua, o pessoal cantava lá, Dilma Ratazana, devolve minha grana, Lula Cachaceiro, devolve meu dinheiro. E a gente ia todos, né? Estava lotada a Avenida Paulista, eu não sei como foi no resto do país, mas pelas imagens que eu vi, pelas fotos que eu vi, a coisa também foi uma solicitação. Isso daí eu não vi como golpe. Mas até então, poderia ser apenas a opinião dela. Então, se ela falar, não, eu sofri o golpe, ela publica isso aí nas redes sociais, ou outras pessoas publicam, faça o que quiser da sua vida, né? Mas, aí que tá. O poder público, ele tecnicamente, nunca seja a favor de Estado, não é isso. Mas já que o Estado existe, né? Porque, do meu ponto de vista, é o maior problema aí dos libertários, tá? A pessoa, ela fala qual seria o ideal, mas o caminho para chegar nesse ideal, ela não sabe dizer, na maior parte, não é sempre, mas na maior parte das vezes, né? E, nesse caso aqui, a gente tem que levar em consideração que existe o Estado, existe a instituição. E você colocar na declaração oficial do Estado que houve um golpe, aí realmente não tá certo. Então, a tentativa do governo Lula de institucionalizar a narrativa do, abre aspas, golpe promovido pelo PT, em referência ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016, foi denunciada ao Ministério Público Federal, o MPF. O registro foi enviado à Procuradoria por Rubinho Nunes, vereador da União Brasil em São Paulo. Ele comunicou ao MPF de que o site do Planalto mantém no ar uma publicação em que o afastamento da ex-presidente é tratado nesses termos, em consonância com a narrativa do PT. Abre aspas, estou processando o governo Lula por mentir sobre, por mentir em site oficial sobre o impeachment da Dilma, escreveu o vereador. Daí, tem aqui o print, ó. Então, em determinado momento, ó, nova gestão, EBC, decreto, altera a diretoria da empresa. Daí, papapá, papapá, né, Rita Freire, presidente do conselho, curador, caçado após o golpe de 2016. Bom, e eu tenho que dizer um negócio pra vocês. Erro de digitação, acontece. Erro de ortografia, erro de gramática, enfim, acontece. Mas você confundir a palavra impeachment com golpe, é uma... é assim, é bem improvável, né? É bem improvável. Então, nesse caso, sim, a pessoa, ela imputou a opinião pessoal dela no... na publicação realizada aí no site oficial do governo. E isso, de fato, não está correto. E isso, não está correto. E o que a pessoa passa agora?